Música Fala galera ligado aqui no canal, beleza? Proque Rudiro Gamer e no vídeo de hoje galera vai ser um vídeo um pouco diferente Eu tava aqui né cara, tomando minha coquinha gelada, inclusive nessa caneca muito da hora do canal, ó Top né Então cara, tava aqui tomando minha coquinha e pensando cara, sobre um desafio que vocês aí me lançaram Lançaram um desafio aí pra mim Rodrigo, será que você consegue dar conta de atravessar a nova ponte do World Truck? Cara, essa ponte é uma das pontes mais difíceis, mais complexas aqui do jogo Deixa eu tá mostrando pra vocês qual ponte é essa que eu tô me referindo, ó Alterando um pouquinho a opção de câmera Calma aí, ó Olha só galera, ó É a ponte que tá bem ali na frente Vocês podem ver Calma aí, deixa eu tá afastando um pouquinho mais a opção de câmera, ó Agora deu pra ver um pouquinho melhor Mas essa ponte galera, o grande problema dela é o seguinte Deixa eu tá puxando o caminhão um pouquinho mais pra frente Que vocês vão conseguir, é, vão conseguir visualizar melhor O grande problema dessa ponte em si é que ela é o que? É uma ponte que tá quebrada Ela tá quebrada em duas partes Então vocês podem ver, ó Que falta ali tábuas Tá numa situação bem precária Por isso que não tem trânsito de veículos fluindo sobre ela A alternativa é alternar, ó Nessa estrada improvisada Que corta ali o rio, né Então assim, desde quando a direção foi lançada O pessoal começou a me mandar esse desafio Pô, faz um vídeo lá, atravessando a ponte Tenta, será que dá certo ou não Então galera, eu falei assim Mano, eu vou fazer um desafio em grande estilo, ó Vou pegar um mega caminhão Um caminhão que eu acho mais top E é claro, com reboque gigante Pô, o pessoal vê, mano Que aqui, ó É caminhoneiro Vamos ver se a gente vai ser caminhoneiro raiz ou nutella, hein E já façam suas apostas aí, ó Deixa aqui no campo os comentários O que que vocês acham Que eu vou conseguir atravessar ponte ou não Bom, vamos ver, pessoal, ó Lembrando também que as melhores skins estão lá no nosso aplicativo, ó Que o link tá aqui na descrição Inclusive, esta skin que eu tô usando Tá disponível lá no aplicativo, beleza? Bom, vamos lá então, pessoal Ó, vamos começar Assim, eu já testei Tentei algumas técnicas e consegui Não sei se eu vou conseguir de primeira ou não Enfim Tem que ter uma certa habilidade aqui, ó Pra tá atravessando essa ponte Parece fácil, mas não é Eu até desafio você que tá assistindo o vídeo aí E acha, ah, é fácil e tal, é de boa Mas não é não, galera, ó Não é fácil, não é de boa atravessar aqui Então tem que ter uma certa habilidade Ainda mais um caminhãozão desse, né, grande E também com uma mega carga Uma carga bem grande Então complica bastante Tá afastando a opção de câmera Pra tentar captar aí A nossa travessia Ah, lembrando Antes de atravessar, pessoal É sempre bom vocês virem aqui, ó E salvar o jogo, beleza? Porque se der problema aqui Você pode voltar Aí, ó Eu acho que já deu ruim, hein Já tá dando ré Aí, ó Isso, deu pra voltar Então, como vocês podem ver Tem apenas duas Não é duas tábuas, né São a madeira principal ali, né A estrutura da ponte, ó Porque as tábuas mesmo Tá faltando Então tem que passar no meio, cara Só que o problema, né É que toda vez que você começa A querer passar O caminhão meio que desliza, ó Olha lá, ó Tem que ser com muito cuidado Muito devagar E eu acho que já não deu, galera, ó Aí você alinha Tipo assim Você alinha o lado esquerdo E o lado direito, ó Sai fora, tá vendo? É complicado, cara, ó É complicado você conseguir alinhar Bom, você tem que conseguir alinhar certinho, ó O caminhão Porque senão, ó Vai dar ruim, ó E também tem que ser devagar Não adianta o cara querer passar milhão por hora aqui Porque vai agarrar e vai dar ruim, ó Vamos tentar aqui acelerar Olha, ó Já não deu, galera, ó Eita Agora ferrou de vez, ó Ferrou de vez, ó Não deu certo Olha aí, ó Já deu problema, hein, pessoal, ó A primeira tentativa já deu falha, ó Não foi dessa vez Agora o caminhão agarrou aqui, ó Não adianta a gente querer sair, né Enfim Vai ter que sair do jogo e entrar de novo Mas vamos lá Bom, vamos lá pra segunda tentativa Já até tomei uma coquinha aqui pra poder me preparar O negócio, galera Como eu falei, o grande segredo, cara É você alinhar o caminhão Vim devagar Alinhar o caminhão, ó Tentar alinhar ali As rodas Bem na estrutura, ó E descer, cara Devagar Não adianta, como eu falei Querer acelerar Porque vai dar ruim Eu tenho que ir devagar Vai Agora eu acho que vai, hein Ah, moleque Vai que é sua, garoto Acelera Devagar Acelera Aí, ó Olha lá, olha lá, galera Caraca, mano Consegui Consegui, mano A primeira parte, né A primeira parte, ó Caraca, mano Nem tô acreditando, galera Consegui de segunda, cara O pessoal aí, ó Acho que eu ia ficar tentando aqui Por horas, ó Tô falando que aqui é caminhoneiro raiz, mano Olha lá O último eixo Caraca, mano Aí, galera Não é impossível, cara Tem que ter uma acertabilidade Como eu falei O negócio, o segredo É alinhar o caminhão E passar devagar, ó Bom, a gente passou a primeira etapa Também não é pra comemorar Porque tem a outra parte aqui Que é pior ainda Essa parte 2 aqui, galera É a mais difícil, entendeu Porque É a mais complicada Porque você tem que jogar o caminhão Ó Do outro lado Você tem que meio que virar o caminhão aqui, ó Então é a parte mais complicada Eu vou fazer o seguinte Eu vou salvar o jogo nessa parte aqui Porque caso dê errado O jogo tá salvo bem aqui, ó Posso voltar daqui E continuar É... Vamos lá, então Puxar um zoom aqui Pra facilitar aí a visibilidade Agora, galera Vai complicar, ó Porque eu acho o seguinte Que o cavalo mecânico vai passar, ó Porém a carreta, tá vendo? A carreta lá atrás Tá desalinhada Ela tem que tá alinhada Ela tem que tá alinhada certinha Porque senão Ela vai entrar torta E vai cair Mas enfim, cara Ó, vamos lá, ó Eu vou tentar fazer igual A primeira vez lá, ó Pera aí Pra dar sorte Tomar uma coquinha gelada, ó E vamos lá, hein Ó, devagarzinho De boa E vamos que vamos, ó A própria... Quando você tá começando a passar Você sente que a ponte, tá vendo? Te joga pra fora Olha aí, ó Já não deu, ó Agarrou aqui Agora agarrou mesmo Olha lá, ó Agarrou o caminhão Eu acho que agarrou, cara Que não sai nem pra frente Nem pra trás Olha aí, ó Olha lá Se liga, ó Olha lá as rodas Vai ter que tentar de novo, ó Mas vamos lá Eita Bom, galera Vamos então continuar aqui o desafio Vocês viram ali na primeira tentativa Não deu certo Falhamos aí Vamos ver se dessa vez vai O grande problema, como eu falei, cara É realmente a carreta é muito grande Tá desalinhada Vocês podem ver Que o cavalo mecânico Até que de uma certa forma Tá alinhado Porém a carreta lá atrás, ó Tá totalmente torta E não tem como manobrar Alinhar Então aqui, ó Que o espaço é muito curto, ó Então, assim É a parte final E mais complicada, né Porque Parece que aqui O trefo é maior E mais estreito Mas vamos ver, galera Vamos ver se vai Dar certo aí Ou não, ó Já façam aí Suas apostas aí, ó É... Vamos lá Então terampo aqui Uma opção de câmera Tem que ser bem devagar Como eu falei, ó E tentar passar Bem de boa É que eu também peguei Um caminhão muito grande, cara Esse tipo de reboque aqui É um reboque muito grandão, ó Um bitrenzão nove eixo Um rodotrem nove eixo É muito grande Tem que ser um Digamos assim, né Uma carreta granelera Três eixos aí Enfim Uma carretinha mais simples Mas eu falei Cara, já que é pra fazer um desafio Vamos fazer um mega desafio Ó Ó Conseguimos, hein Ha ha Olha lá, galera Tô falando, mano Aqui é... Aqui é caminhoneiro raiz, rapaz Nada de Nutella Agora eu vou acelerar um pouquinho Porque senão A gente vai se dar mal, ó Acelera, acelera Agora acelera Ha ha Ah, moleque Pode dizer que eu sou mito, cara Ó Mito aqui, Rodrigo Gamer Pode falar que eu sou mito Depois de uma prova dessa aqui, galera Ó O cara realmente pode falar Que é caminhoneiro raiz mesmo, ó Então, cara Lanço o desafio pra vocês aí também, ó Se vocês que nunca rodou Pra essa região aqui É... De Manaus Peguem aí um caminhão grande, né Como esse Um bitrem Rodotrem Caminhões aí, né Aqueles canavieiros, né Gigante aí Trinta metros Enfim E tentem atravessar essa ponte, cara É muito legal Vocês vão ver que de primeira Vocês não vão conseguir Antes de gravar o vídeo, cara Fiquei testando Enfim E foram várias falhas Várias tentativas que deram errado Até a gente finalmente conseguir Até chover, o cara Até começou a chover Porque realmente foi bem difícil, ó E tomara que nas próximas atrições aqui do World Truck Lancem mais desafios assim como esse, né Mais pontes perigosas Mais estradas ruins Inclusive, eu deixei na descrição do vídeo, ó É... A gameplay que eu fiz completa Mostrando todas essas dificuldades, né A cidade aqui de Manaus A rodovia transamazônica Enfim Mostrando tudo pra vocês em detalhes Então é muito importante Você conferir os nossos vídeos Deixar o seu joinha Acompanhar as nossas redes sociais E comentar se você gostou Curtiu E se você se surpreendeu aí no final, né Porque vendo lá do início, né Eu começando ali O pessoal deve até falar assim É, esse Rodrigo nunca que vai conseguir, ó Até que a gente conseguiu, galera Então, cara Tamo junto Valeu Até o próximo vídeo Tchau